Aí galera, Marconi responsável, Samuel do Pizeiro, Pedro Costa Calma aqui, oi, cumpadre dos artistas, viu? Porque eu estou começando agora, Samuel do Pizeiro, Pedro Costa, Marconi Sou, Ex-Mugau Rafa, Musgal Rafa E o país oficial, segue no canal do Youtube, chamando a pressão, é um cumpadre de Arnaud ainda Cadê Tonho, cadê Tonho? Me pergunto, se tu já riou, pô Tô me tá dormindo, tô me tá dormindo, tá vivo, é? É nós Só o Marconi, coitado, deu azar, perdeu o celular As meninas carregaram Devolve, tem que encontrar A primeira galera fez só um malandro, parado justamente no próximo do Pizeiro